Sou mulher e sei o quanto é difícil conciliar ser filha, esposa, mãe, avó, dona de casa e trabalhadora. Mas é essa capacidade de superação que nos fortalece, que nos faz vencer a batalha do dia a dia, por mais difícil que seja. Hoje a mulher conquistou o seu espaço e precisa de representantes na política. Por isso me coloco à disposição para representá-la na Câmara Municipal e lutar por nossos direitos. Helena do Ailibe, 15369.